E aí galera, todo especial do YouTube, aqui é o professor José do canal Matemática é Boa, desça adeus pelo sucesso de nossos vídeos e a cada um de vocês. Se 4 e 2 dá 602, 5 e 2 dá 703, 9 e 4 dá 1305, então 11 e 6 dará quanto? Essa questão aqui nós gravamos no último vídeo, só que não saiu o áudio. Espero que agora dê tudo certo. Galera, perceba só, que se nós somarmos, é uma questão de lógica, se nós somarmos 4 somando mais 2, dá um total de 6. 4 menos 2 dá esse 2 aqui, 4 menos 2, 2, só que vem o zero na frente. 5 mais 2 vai dar o quê? Vai dar esse 7 aqui. 5 menos 2 resulta neste 3 e acrescenta o zero. Mesmo esquema aqui, 9 mais 4 dá o quê? Dá esse 13 aqui. E 9 menos 4 dá 5 e acrescenta o zero. O esquema aqui é o mesmo. Se eu fizer 11 mais 6 vai dar o quê? 17. Que é esse 17 aqui ou esse aqui. Aí nós vamos subtrair agora. 11 menos 6 vai dar o quê? 5, né? E coloca o zero na frente, então ficou essa letra C, tá? Nós vamos deixar um recado aí pra vocês. Olha, nós estamos gravando aqui na hora que o Flamengo tá jogando aí, muita gente do país assistindo esse jogo, né? Qual que é o recado? Estamos com um grupo no Telegram, dois grupos no Telegram, um grupo no Facebook, outra página no Facebook que estamos pedindo aí pra ter seguidores. Nós precisamos de seguidores lá, não é curtir apenas, ser seguidor no Face, né? Também nós temos um inscrito lá no Instagram, né? Então nós vamos deixar na descrição aí por que que nós estamos incentivando vocês a estarem se inscrevendo, sendo nossos seguidores nessas redes sociais. Porque aí você vai ter questões inéditas, né? Questões que não estão aqui no YouTube. A maioria dos YouTube, né? Usa essas redes sociais pra divulgar os vídeos do YouTube. Nós estamos colocando questões novas lá pra você, tá? Então vale a pena você conferir e entrar nessas redes sociais aí, tá? Vamos deixar um versículo da Bíblia, João 3, 31. João Batista disse assim, Aquele que vem de cima é mais importante de todos, e quem vem da terra é mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Olha o que o João Batista disse, Aquele que vem de cima é mais importante de todos. Quem que veio de cima? Jesus. Jesus, ele veio de cima. Porque antes dele entrar lá, por obra do Espírito Santo, em Maria, né? No ventre de Maria, antes dele ser gerado em Maria, ele já existia no céu, né? Por isso que fala, aquele que vem de cima, Jesus viu. Não teve nenhum homem que pisou nessa terra que viu Deus. Jesus viu Deus, conheceu Deus, conheceu o céu. Por isso que ele é mais importante que todos os outros. Teve homens importantes nessa terra? Teve. E ainda tem. Mas o mais importante de todos é Jesus, o nosso Salvador. O nosso Senhor, o Rei dos Reis. Por isso a ele é ouvir. Por isso a ele seguir. E você jamais se dará mal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.